Salve, salve rapaziada! Clã FF na voz trazendo mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje um vídeo feliz, alegre, simpático, delicinha que eu vou apresentar pra vocês aqui, mano. Tô muito empolgado, muito feliz, de coração. Vou mostrar pra vocês aqui hoje um projeto de um jogo FPS, como vocês sabem, eu gosto muito de jogar FPS, sou extremamente viciado em FPS. E vou tá passando aqui pra vocês hoje um jogo que já lançou, já roda, já é sucesso e que tá tentando fazer essa migração aí pro FPS. É um jogo mobile chamado Counter Attack. Ele é totalmente mobile, é inspiradíssimo no Counter-Strike Global Offensive, o nosso seridíssimo CSGO. Vocês viram que o do inglês eu não manjo, né? Mas calma que o do FPS o pai manja. Rapaziada, vamos pra telinha aqui que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês e tem informações aqui que vai revolucionar. Manão é clickbait. Confia, rapaziada. Então, bebe tua água, come tua fruta e brota aí, rapaziada. Fica comigo nesse vídeo, mano. Tô aqui no site pra mostrar algumas coisas. Esse aqui é o site da Google Play, ou seja, o Play Store aí, o famosão, né? Aqui está o jogo, rapaziada. Eu vou passar um trailer dele aqui pra vocês verem. Deixa eu tirar o som, pelo amor de Deus, Jesus. Aqui, tirei. Aqui tá quem criou, né? Que é a Seven Bulls, a criadora, né? A empresa por trás desse jogo, que é maravilhoso. Eu já joguei uns jogos parecidos com ele. E, cara, eu gosto desse estilo de jogo. Vou falar pra vocês, gosto mesmo. Vou trazer, sim, se eles conseguirem fazer essa migração aí pro NFT, vou trazer não só vídeos, mas vou trazer live desse projeto, porque é um projeto que eu me interesso bastante, beleza? Deixa eu só tá fazendo um negócio aqui. Ah, tá rolando, beleza? Vou testar meu microfone. Ali você vê que tem armas, skin, o combate, o PVP, tudo muito, muito certinho, tudo rodando, tudo funcional. O jogo já roda, conta com diversos streamings aí, até que grande, fazendo divulgação, canais de 300, 500 mil, jogando, fazendo live diariamente do projeto, do projeto não, do jogo, vamos colocar como jogo ainda. E, cara, é uma coisa que é absurda. Esse jogo começou normal, ele tá tentando migrar aí pro coisa, vou mostrar aqui a mensagem pra vocês que eu separei, aqui, claro, né, relevem a tradução que dá uma atrapalhada em algumas coisas. Aqui tá em português já, armas de Counter-Strike, Crypto NFT, aí você está interessado em trazer o counter-attack para blockchain com armas NFT? A ideia é listar as armas NFT que terão apenas uma peça e ficarão disponíveis no jogo para todo dono. Ou seja, bem pra padrão NFT que a gente já tá totalmente acostumado aqui no canal, né? Como isso, armas NFT exclusivas serão criadas a partir de uma conta original do Seven Bulls. Você pode comprar armas no NFT com o Ethereum ou Polygon Network. Aqui a compra de cada NFT dará acesso exclusivo a uma arma do jogo. Você obter realmente o NFT, comprar uma arma ali, aquela arma vai ser sua, você vai poder jogar, vender e etc. O que você quiser fazer com ela. Somente você terá arma no jogo. Ou seja, se você comprou uma NFT e é sua e acabou, beleza? Você será único. Aqui, acho que a NFT é única. Aqui, a tradução deu uma trolladinha. Sua arma NFT pode ser vendida por um preço mais alto no mercado aberto. Um exemplo. Aqui eles dão um exemplo fortíssimo, mas a gente já tá bem habituado. Se você tem uma Kagoshi por um Ethereum, se você comprou ela por um Ethereum, você pode vender ela futuramente a 1.5, caso tenha uma valorização no jogo e etc. E assim sucessivamente, né? Isso dá um lucro de 0,5 Ethereum com base no Ethereum atual, daria 2 mil dólares. Claro, aqui um exemplo do que pode acontecer. Isso aqui é deles oficial, uma nota oficial deles. Eles fizeram uma votação com a comunidade e, cara, quem ia votar não? Imagina um jogo que você gosta, por exemplo, você passa horas jogando Valorant, é um jogo que você gosta. Imagina o cara falar assim, pô, mano, agora você quer jogar Valorant e ganhar dinheiro? Tu vai falar não? Pelo amor de Deus, rapaz, não tem como falar não pra isso aqui não, rapaz. Aí aqui, deixa eu mostrar alguns números do jogo. O jogo tá com a nota de 3.8, contando com mais de 243 mil avaliações, porque download, mais de 10 milhões de downloads. Isso tá de brincadeira, né, rapaziada? Imagina um público desse, que é um público extremamente fiel e viciado, mano, jogando um NFT. Aqui tá o canal, né, da Seven Bulls, eles mostrando o jogo e tudo mais, cara. Atualização uma em cima da outra, vocês podem ver, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, e sempre tem atualização de jogo de arma. Vou mostrar aqui uma gameplay como se fosse um highlight e comentando um pouquinho em cima com vocês. Aqui, basicamente, é o jogo, você consegue ali, o cara tem um deserto, tem skin, ou seja, a própria skin já é um NFT. Porque se a gente for levar em consideração um CSGO, CSGO você tem skin lá que você compra por 100, 200, 500 mil, ou até mais, né, rapaziada? Tem gente que no inventário tem mais de 10 milhões de reais no inventário. Se você buscar um inventário de um Neymar ou de um Pro Player famoso e etc, você vai encontrar esse preço aí tranquilo. O jogo tá rodando liso. Eu vou jogar ele hoje à tarde pra matar a saudade que eu já tinha baixado ele, mas muito no comecinho. Vou falar pra vocês, tava uma bosta. Que isso? Tava uma bosta, rapaziada. Mas eles fizeram muita atualização. O jogo tá muito liso, tá muito bem agora. Tipo um projeto. Um jogo, para de projeto, meu Deus do céu. Um jogo que tá rodando muito tranquilinho ali na dele. O que que eu fiz aqui? Fui lá pro canal do David Jones, meu Deus do céu. Então, é um projeto, cara, que se der bom, rapaziada, vocês não tem noção. O que é interessante eu falar e por que que eu tô trazendo isso pra vocês. Eu jogava Free Fire. Eu era streamer de Free Fire e tudo mais. Cara, Free Fire é muito bom. Era muito bom. Mas é um jogo que te cansa, mano. É um jogo que te pede... Você gasta muito dinheiro, mano. Todo santo dia tem atualização. São vendendo em skin. E o jogo em si nem liga. Os caras querem vender o que eles conseguirem. E você gasta muito dinheiro. Eu gastei muito dinheiro com Free Fire, rapaziada. Mas eu tinha um canalzinho ali que me rendia um pouquinho. Então, eu consegui equilibrar essa média de preço aí. Pra falar que é mentira minha. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tô com a camisa do meu time, ó. Tá vendo? Nosso time era o Cobra lá. Deve estar ao contrário aí. Aqui tá Gol com a quatro. Aqui o uniforme do nosso time, ó. Ó. Aqui atrás o símbolo da Garena. Esquilito e Cobra. O nome do pai. Que deve estar ao contrário aí pra vocês agora, né. Mas tá lá. Cara, e quem fez isso aqui, né. Foi uma artista famosíssima. Que desenhou esse modelo de camisa aqui. Que é a minha namorada, meu parceiro. Você tá maluco? Bom de ter namorado artista é isso. É... Então, tipo, eu gostei tanto, tanto, tanto quando eu li essa notícia. Por quê? Eu também tô vendo uma notícia parecida. Deixa eu ver esse fone aqui. Esse aqui é novo. E tem abafador. Então, eu posso estar falando muito alto. Ai, cansei. Eu gostei muito quando eu recebi uma notícia também. Aqui deixa eu mostrar as redes sociais dele, ó. Da Seven Bulls com mais de 8 mil seguidores. Aqui tudo certinho. Eles postam atualização. E olha a arma NFT, família. Olha ela aí, ó. Olha a poderosa. Claro que a qualidade não vai estar lá essas coisas. Porque eu tô no Twitter, beleza? Essa é a primeira NFT que saiu do jogo. A gente consegue ver aqui escrito no lado dela. Perdão, NFT, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, mano. Eu tô muito contente em ver isso aqui. Escrito NFT 1 barra 1. Tipo, a primeira NFT. Claro que aqui é uma arma de exemplo. E eles também deram esse exemplo colocando ela lá na Opensia. O 0,01 Ethereum. Demorou? Se você não conhece a Opensia aqui, você consegue vender. NFTs que você tem, etc. Comprar. Então, é um mercado que já funciona. Cara, eu recebi uma notícia também. Que a Garena, enfim. O Free Fire tá pensando em fazer algo do tipo. Que, claro, não. Tô falando aqui que vai acontecer e tudo mais. Eu recebi ainda. Nem sei se é verdade. Nem corri atrás. Esse daqui que eu tô passando é verdade. Mas é o que eu quero falar pra vocês. NFT não é aquela fotinha que você vê de um bonequinho desenhadinho. Um macaquinho. NFT não é isso, mano. NFT é um mundo que chegou pra revolucionar a indústria dos jogos. E parar de colocar a gente pra gastar nosso tempo. De streamar, fazer vídeos, divulgar o projeto sem receber um tostão. NFT é um jogo. NFT te paga pra você jogar. Ou seja, você tá investindo seu tempo ou seu dinheiro. Tem o Free to Play, o Play to Earn. Pra quem é mais novo, né? Você investe seu tempo ou seu dinheiro e você recebe por isso. E tinha que ter sido assim desde os inícios. Lá do tempo de... Começou computador, era pra ser assim. Porque o tempo é o bem mais valioso que o ser humano tem. E ele é dado tanto ao rico quanto ao pobre da mesma maneira. Você não tem como comprar tempo. Você pode ser o Elon Musk, meu irmão. Chegar, pô, me vem de 10 anos de vida aí. Não tem como, mano. Então, o tempo é o bem mais valioso. E ele tem que ser muito bem recompensado, beleza? Gaste em seus tempos, com sabedoria. Eu falo pra vocês. Por que eu saí do Free Fire? Justamente porque eu conheci NFT. Conheci o Play to Earn. Então, eu vi que jogar é prazeroso. E jogar e receber dinheiro é duas vezes prazerouro. É muito melhor, vamos dizer assim, né, rapaziada? Então, isso aqui é o futuro. Isso aqui tá chegando. A gente tá vendo os jogos se esforçando pra conseguir isso aqui. Não é brincadeira. Esse jogo aqui, se vocês quiserem testar o jogo. Baixa aí agora. Entra na sua Play Store aí. Coloca lá Counter Attack. Eles falam, sim, que eles são inspirados no CSGO. Em alguma parte disso aqui, ó. Aqui, ó. É FPS. É no CS Game Go, né? Se for traduzir aqui. Acredito que fica CSGO. Aqui, ó. CSGO. Tá vendo? Então, mano. Isso aqui é revolucionário demais. Isso aqui expande o mundo pra gente. Se a gente conseguir ter jogos nesse estilo, não é um jogo ruim. Lembrando, isso é um jogo de celular. Ah, Clay, não gostei do gráfico. Isso é pra celular. E a intenção desse jogo de celular não é ser tão pesado com gráficos tão absurdo. Pra tentar rodar ali naquele seu pocket cansado. Pra você que também não tem uma renda ou uma condição melhor de ter um aparelho bom. Conseguir jogar. E isso é maravilhoso. Isso aqui é um ponto extremamente positivo. Foi por isso que o Free Fire hypou tanto. E teve o sucesso que tinha aí. O PUBG, às vezes, era pesado pra certos celulares. E o Free Fire chegou com a ideia de celular leve e tudo mais. E conquistou um público maravilhoso que a gente conhece hoje em dia. Mas tá caindo muito, muitos youtubers de Free Fire e tudo mais. Assim como eu, migrou pra esse ramo do NFT. Que é um ramo muito mais promissor e justo com a gente, né? Então o Free Fire deu uma caída legal. E agora eu acho que eles vão começar a correr atrás disso. Beleza, rapaziada? Já falando nisso também de youtuber, migrar e etc. Deixa eu pedir pra vocês darem uma força no canal desse amigo aqui, rapaziada. Eu assistia muito ele, mano. Quando jogava Free Fire. E agora ele também tá com a gente aí no mundo dos NFT. Só você pesquisar Stick. Que vai aparecer aqui agora. Eu sei que essa mudança aí de nicho é bem complicada no começo. Então eu desejo a ele força e que ele consiga, mano, prosperar nesse mundo aqui também. É um garoto super gente boa. E que também tá fazendo as avaliações dele ali com bastante seriedade, responsabilidade. E isso me agrada muito, beleza? Então quem puder, o canal dele é bem famoso. Ele é um canal de 12 mil, divulgando um canal de 2 milhões. Mas tudo bem, esse processo aqui de troca realmente é bem difícil, beleza? Então quem puder passar lá no canal do amigo, bota lá que veio pelo Clem. Dá uma força lá, assiste os vídeos, deixa o like, se inscreve. Vai tá ajudando bastante também o trabalho do nosso amigo aí, beleza? É, vamos que vamos, rapaziada. Isso aqui que eu queria falar pra vocês. O vídeo foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. E agora um recadinho, né? Tá acabando o ano, mano. Deixa eu vir aqui no meu canal, meu Deus, cara. Eu quero meu ano de volta, que isso? Calma aí, deixa eu dar um pause aqui que eu vou trocar pra vocês, rapidinho. Pronto, meu, tava com outro canal aqui que eu uso pra ver uns vídeos de pegadinha. Agora sim eu tô no meu. Mano, tá acabando o ano aí e eu queria agradecer a vocês de coração, velho. Não tem nem como, não tenho nem palavras pra explicar o que eu sinto pela gratidão que vocês me dão aqui no canal, as mensagens positivas e etc. Eu tento me esforçar ao máximo pra estar trazendo vídeos bons, com uma thumb que não seja nada muito chamativo, que gerem um clickbait e tudo mais. E isso, infelizmente, não atrai tanto o público. Mas eu me esforço fazendo o quê? Pegando essas thumbzinhas aqui, vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Eu me esforço muito, galera. Muito, muito. Olha a minha thumbzinha. Eu coloco o máximo de coisa que eu consigo ali pra ficar tudo bonitinho. Coloco brilho, coloco chapéuzinho se for negócio de comida e etc. E me esforço. Me esforço bastante pra não precisar passar um food pra vocês, um clickbait pra vocês clicarem no vídeo. E com isso, eu conquistei muita coisa. Eu conquistei o carinho de vocês. Eu conquistei aí. Minha meta era bater 10k, ó. 6k até o fim do ano. E a gente tá quase batendo 13. Então, mano, muito obrigado. Aqui tá todos os vídeos dessa nossa caminhada aí. Vídeos que pegaram mil, 10 mil e etc. Então, fico muito feliz, velho. De verdade mesmo. Com tudo que a gente tem conquistado junto. Desejo pra 2022 que os NFTs continuem com essa pegada boa. Com essa intenção de revolucionar. Porque tem salvo vida de famílias. Transformado vida de pessoas. Assim como transformou a minha. Eu era um cara assalariado. E hoje em dia eu tenho uma liberdade financeira legal. Eu tenho como chegar em algum lugar, um mercado, alguma coisa e comprar o que eu... Mano, até me emociono. Comprar o que eu quiser, velho. Sem me preocupar muito com se vai doer no bolsa ali. Se vai faltar no final do mês. A gente sabe que Brasil é tudo muito caro pra você comer uma carne hoje em dia. Ou você corre atrás do boi e morde ele, meu irmão. Ou você tem que juntar uma grana. Porque não tá fácil, não. Realmente é complicado, beleza? Então, que 2022 seja um ano próspero pra todos. Que vocês obtenham sucesso não só no NFT, mas como na vida de vocês. Eu não sei se vocês têm religião. Mas eu acredito muito em Deus. Então, coloquem Deus na frente. Se você tiver em um momento difícil ali e não souber o que fazer. Peça ajuda a ele que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E vai te mostrar um caminho bacana, beleza? Que 2022 seja o melhor ano da sua vida. E pode esperar, meu parceiro. NFT em 2022 vai dar muito o que falar. A gente vai ver muita empresa aí desesperada migrando pra cá com a gente. Porque, meu irmão, não tem pra onde correr. Chegou a era dos NFT. Tá começando, é um mercado novo. E ainda nem hypou. Tá começando agora, beleza, rapaziada? Então, todo mundo tem espaço. Não tem porquê eu querer queimar o canal de alguém e tudo mais aqui. O legal de tudo isso é que a gente consegue se ajudar. E isso é maravilhoso, rapaziada. Eu consigo pegar e falar de outra pessoa. E ele divulgando o projeto. Todo mundo sai ganhando. E é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não tem competição. Aqui o que tem é a gente ser amigo e etc. Beleza? Então, que 2022 comece e continue com essa pegada maravilhosa. Que venham mais projetos assim. Que os projetos entendam que nosso tempo é valioso pra gente conseguir fazer uma divisão aí. Todo mundo sair ganhando. Beleza? Beijo grande no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece não, hein, rapaziada. Não é porque vai mudar o ano que vocês não vão deixar o like, né? Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aí abaixo o que você achou desse vídeo. Espero ter te agradado de alguma maneira. Espero ter tirado uma risada de você. Já vou ter ganho o vídeo só nisso, beleza? Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.